Ontem lançou mais um episódio de Chainsaw Ma, então vamos pra mais uma análise rápida. Esse episódio de Chainsaw Ma teve como foco desenvolver a relação entre a Power e o Denji, mostrando suas diferenças e semelhanças, e de que forma eles podem se compreender e se ajudar. O episódio já começa com eles tendo uma discussão em frente a Makima, ressaltando como cada um está preocupado apenas em salvar a própria pele e se eximir de qualquer culpa. A Makima então logo declara que pra ela pouco importa quem causa a situação, os dois vão levar a culpa e portanto eles precisam trabalhar bem aqui. Em seguida é mostrado numa conversa rápida entre o Hayakawa e a Makima, o que define a força de um demônio. Daí em diante o tempo de tela passa a ser só do Denji e da Power. A Power em todos os momentos faz questão de dizer que detesta humanos e não entende suas motivações, o que é a principal diferença entre eles. Mas ela também fala sobre seu animal de estimação e como ela o perdeu, o que é a principal coisa incomum entre eles. Mas ao contrário do Potita, o gato dela ainda está vivo, só que nas mãos de um demônio, e a Power assim engana o Denji pra tentar recuperar o gato. Mas o plano dá errado e tanto o gato quanto ela são devorados. É hora então do Denji ativar sua motosserra e fazer picadinho de morcego. É importante destacar que o CGI ficou bem mais natural nesse episódio do que no primeiro. Dessa vez, ao contrário do primeiro episódio, em que só a animação do CGI se mesclou com 2D, os movimentos do Denji também se entrosaram com o resto das cenas, exceto uma ou outra. Mas isso dá pra deixar passar tranquilamente. A batalha foi novamente bem feita e fez questão de destacar o instinto do Denji em defender os outros humanos ali na cidade. Outra coisa importante é que eles não estão dando a mínima em economizar violência, o que é sempre uma boa notícia. No final, o Denji consegue derrotar o morcegão e o episódio termina. Foi um bom episódio e novamente fez seu papel de introduzir um pouco mais a obra e ir desenvolvendo as motivações dos personagens. E assim ir deixando a obra pronta pra começar a engrenar. Agora é esperar e ver o que vai acontecer na próxima semana. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.